Música Fazendo uma análise do último jogo, que obviamente é passado, mas um passado que pode servir de análise, de avaliação E depois eu li, eu terminei de reler o livro sobre os números do jogo, que você conhece Eu cheguei a uma conclusão, não sei se você concorda, eu queria uma análise tua sobre isso Quando os erros individuais ocorrem, como naquele jogo, nos três gols, na minha avaliação Não tem esquema tático que resolva qualquer coisa É exatamente sobre isso que eu li lá, eu queria que você analisasse sobre isso O futebol é inusitado exatamente por isso, é isso ou não? Ou os erros foram decorrentes de alguma coisa que não era prazer? Não, 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 acho que a equipe produziu dentro, em termos táticos e coletivos E a estratégia que a gente montou, dentro daquilo que nós esperávamos Não esperávamos sofrer o primeiro gol, da maneira como sofreu e tão cedo E a equipe pôde reagir nisso Eu acho o seguinte, não tem qualquer, eu concordo plenamente com isso Fica completamente comprometido a qualquer análise quando você comete erros dessa maneira Então eu sempre procuro analisar o seguinte, por que você perde o jogo Ou um jogo que você não ganhou, empatou ou não ganhou Empatou, por isso não ganhou Ou até perdeu e não ganhou Por que você deixou de ganhar? Eu falo sempre isso, quando você vai na casa do adversário, seja ele quem for E faz dois gols, não é possível que você não saia com um resultado minimamente positivo E nós não saímos justamente pela maneira como os gols aconteceram Na altura, lá depois do jogo eu falei, fora do comum, completamente fora do comum Principalmente em relação àquilo que nós temos feito individualmente Em relação à parte defensiva O sistema defensivo da equipe, para mim, é uma das coisas mais consolidadas A realidade que me faz pensar nisso é Em todos os jogos aí, excetuando o jogo que eu falo sempre Que o adversário fez um belíssimo jogo Não repetiu ainda o jogo que fez aqui, que foi o Atlético Mineiro E que nos causou muito problema Mas é as poucas defesas que o Everton tem sido obrigado a fazer em todos os jogos Não é, são defesas que eu falo, são aquelas que são impeditivas Nem do adversário marcar Isso tem ocorrido Então, nós perdemos o jogo pelos erros que cometemos Os gols foram falhas que nós tivemos E isso foi falado Só que é uma situação que, para corrigir, é tempo E acima de tudo, a análise que eu faço sempre é Em relação a se cometer esses erros individuais frequentemente Não, não é uma característica Ocorreu, trabalhamos para que isso não ocorra Não podemos estar conformados com o fato de ter ocorrido da maneira como foi Muito mais por demérito nosso do que por mérito do adversário Então, é difícil Era um jogo que nós tínhamos tudo para fazer Um jogo em condições de sair de lá com uma vitória Ou minimamente com um resultado com um ponto Porque, em seis de disputado fora, nós conseguimos 50% apenas dos pontos Quando poderíamos e teríamos condições de fazer muito mais em relação à pontuação Ô Paulo, agora com pouco tempo para treinar O Atlético vindo de uma viagem Sem muito tempo nem para conversar O que você vai ajustar para o próximo jogo? Vai ser na base da conversa? O que precisa mudar para enfrentar o Santos na arena? Vamos analisar tudo Em termos de imagens Os vídeos Em termos que a gente faz sempre Analisar os erros que cometemos Vai ter um jogo muito complicado O Santos é uma equipe difícil É uma equipe com muita qualidade individual E vai nos colocar muitos problemas O que eu tenho certeza é que se nós quisermos ganhar esse jogo Vamos ter que trabalhar muito e bem Não basta trabalhar muito Muito e bem E esse é o nosso desafio Então, vamos trabalhar em cima de hoje Não sei nem se Muitos dos que jogaram vão a campo Porque o pior período são as 48 horas Ontem fizeram um trabalho regenerativo Hoje, não tendo todos eles Eu não vou poder fazer qualquer trabalho tático Então, vamos conversar E vamos, à noite, avaliar Em termos de imagem Aquilo que temos que ajeitar E os erros que não podemos cometer Paulo O Santos abre o G4 ali, com 13 pontos E o Atlético, apesar de ser o 12º Está apenas 3 pontos ali do Santos É muito cedo ainda para começar a falar em G4 Em zona de rebaixamento Mas é importante para o time já diminuir essa distância E começar a se posicionar mais para a parte de cima da tabela Exatamente Até o objetivo era esse Após a vitória de São Paulo Falamos muito na importância desse jogo Sair de lá com uma vitória Fomos com esse objetivo Tínhamos equipe Em termos ofensivos o suficiente Para fazer por onde ganhar o jogo Volto a dizer Fazer dois gols E não sair com nada Dói bastante Mas era uma situação que nos colocaria Numa situação bastante boa O campeonato está muito equilibrado E as distâncias são Tanto para cima quanto para baixo São muito curtas Então temos que ter sempre Todas as equipes têm que ter muita atenção Nós não somos diferentes Foi o quinto jogo que fazemos fora de casa Fizemos três jogos ainda Dentro de casa Vamos ver agora contra o Santos Queremos sair com uma vitória Volto a dizer O jogo vai ser muito difícil Temos que trabalhar muito e bem Para sair com uma vitória A mim incomoda, claro Eu estou sempre inconformado Mesmo que nós estivéssemos ganhando os jogos Eu estaria inconformado Porque você tem que estar sempre procurando o melhor Em todas as circunstâncias O problema é que esse jogo A análise Eu não desgostei da maneira como a equipe Se posicionou para o jogo Em termos táticos e coletivos Só que, não sei se você estava aqui Na primeira pergunta que foi feita Exatamente isso Os erros comprometeram qualquer tipo de análise Em relação a isso Acho que nós estávamos prontos Táticos e coletivamente Para fazer um bom jogo E lutar muito pela vitória Que era o que nós queríamos A estratégia era essa A leitura de todos nós Era essa Da importância de uma vitória ali Mas Você acha que falta, por exemplo Uma sequência de vitórias De boas atuações Para realmente fazer O que o Júlio falou De conseguir talvez Alcançar Eu vou Uma vez mais vou repetir Em termos de exibições Eu não gostei do segundo tempo Do Palmeiras E não gostei do primeiro tempo Do São Paulo E demais Eu acho que nós fizemos jogos Perfeitamente dentro de uma normalidade Não vi oscilação Vejo em relação a resultados Você está entendendo Isso aí concordo 100% Com aquilo que você fala Porque por algumas Algumas exibições que fizemos Você vê o próprio internacional Fizemos um belo jogo lá Um jogo que teríamos condições Tivemos a oportunidade de sair Já é passado Mas o que eu quero dizer Para ser bem claro Na sua resposta aí É Em termos exibicionais Foram dois momentos Que eu não gostei nada Nada Absolutamente nada E vou acrescentar mais um aqui Os 45 minutos finais Contra o Palmeiras Os 45 minutos iniciais Contra o São Paulo E algum momento Do jogo do Santa Cruz No mais Eu acho que a gente Manteve um nível De atuação Muito próximo De nos fazer Ganhar jogos Mesmo aquele que perdemos Não sei se ficou satisfeito Claro que a gente não quer Ter essa oscilação A gente sempre quer Procurar o melhor Mas isso Às vezes no futebol acontece E no jogo De quarta-feira A gente Aconteceu os erros A gente também não tem muito tempo Vai ser conversado Vai ser analisado Vai cair muito No que o professor falou aqui A gente sempre busca o melhor A gente não Não quer ter resultados ruins Mas isso Faz parte do futebol Paulo Você falou que Não vai utilizar Os mesmos jogadores Contra Na última partida Contra a ponte Você já sabe Quais jogadores serão poupados Para esse jogo Contra o Santos E para o Hernani Agora sem o Jadson Você passa a ser Talvez a única opção Daquele volante Segundo volante Que sai mais para o jogo Que chega mais para o ataque Como é que você Encara esse momento Na sua carreira De poder se firmar Ainda mais Nesse time titular Bom Eu gosto disso É uma oportunidade Que está pintando Eu vou procurar Da minha melhor sempre E procurar ajudar a equipe No trabalho O Jadson está Está com uma situação A ser resolvida Então está fora Então acho que Eu vou procurar Da minha melhor Corresponder Acho que o Hernani Só completando ali Tem todas as condições O jogador é importante Nessa função Porque tem gol O jogador está sempre Buscando gol Tem vontade de fazer E tem marcado gols Importantíssimos Para nós Não podemos Eu particularmente Não posso esquecer disso Respeitando as características distintas Falando do Jadson Falando do Hernani São características distintas Mas acho que o papel A ser exercido Pode ser muito bem preenchido Pelo Hernani Não, ainda não Vamos ver ali Certamente tem alguns jogadores Queixosos Como é normal Vamos analisar Junto com Saindo daqui Vou fazer isso E ver aqueles que poderão Ir para o campo E que tipo de trabalho A gente vai poder fazer Para rentabilizar Esse pouco tempo de treino Que a gente tem Paulo Na última partida A gente viu pela primeira vez A dupla de ataque O Walter e André Lima Lá contra o São Paulo Também acho que foi a primeira vez Que tivemos três jogadores De característica mais de marcação Depois que o Hernani entrou Com o David e o Otávio E o Hernani no time São algumas variações Que a gente está percebendo Ultimamente Lá em Campinas Os jogadores na saída O Can falaram para a gente A respeito da dupla de ataque Que é necessário buscar Outras alternativas Até para não ficar Manjado o jeito de jogar E a pergunta é se Você está planejando Pretende alterar mais A forma de jogar da equipe Nas próximas partidas Podemos ver mais variações Porque passaram alguns jogos Com a mesma formação Agora a gente está começando A ver diferença Não, não tem Mas é aquilo Isso demonstra O nosso inconformismo Não podemos estar Apenas Com uma ideia Temos que ter alternativas E aí é trabalhar Dentro dessas Perspectivas Que a gente tem E alternativas Que nós temos Opções que nós temos A pergunta Que você quer colocar Se vai Mais variações Não Acho que não Também Isso é impossível Nós temos uma ideia De jogo Claro Todos os jogadores sabem Até antes do jogo Lá conversamos sobre isso Que não vamos abrir mão Não vamos abrir mão Embora alguns jogos Tenhamos feito melhor Outros nem tanto Mas essas alternativas Nós temos que ter Não só em relação a nós Mas em relação a características Do adversário Dos adversários Que vamos enfrentar Mas dentro dessa ideia A base Base da equipe É aquela mesmo Entende E vamos Vamos ver Como eles vão se comportar Eu gostaria Que nesse momento De estar com a equipe Praticamente definida Totalmente Não estou totalmente Mas estou praticamente Vou depender apenas Dessa situação Que vamos analisar agora Após sair daqui A oscilação do time Do Atlético Nos jogos anteriores Até antes da chegada Do Paulo Antônio Levaram você A ficar muitas vezes No banco de reservas E você passou a ser Utilizado mais Frequentemente por ele Mas parte da torcida Ainda não tem confiança Em você A gente percebe isso Porque em determinados jogos Você é vaiado É cobrado Não vaiado Mas cobrado Pela torcida Dentro da arena Isso te cria Alguma instabilidade Emocional Ou você entra tranquilo Para jogar o teu futebol A gente trabalha isso Durante a semana Independente de De qualquer coisa Quem vai resolver Os meus problemas São eu E meus companheiros Ali dentro Entendeu E isso faz parte Da torcida Acho que Eu tenho que passar Isso para eles Essa não confiança Que eles demonstram Às vezes Eu tenho que estar Tranquilo E fazer meu papel Dentro de campo Então Meus companheiros Me tranquilizam A comissão Me tranquiliza Então eu sempre Vou estar pronto Para fazer meu trabalho Paulo Só para aproveitar O microfone Você tinha dado Uma entrevista anterior Antes da partida Diante da Ponte Preta Dizendo que a utilização Do Walter E do André Lima Na frente Seria uma alternativa Que depois de treinada Poderia ser utilizada Aí de repente Depois de um jogo Que o Atlético ganhou Você entrou Você entrou com os dois Isso porque te convenceu Ou porque era uma circunstância Especial E pelo adversário Ser a Ponte Preta Não, eles entraram Nos momentos que tiveram Juntos no jogo São Paulo Foram bem Nós temos falado Bastante isso Com os dois E depois O treinamento Que nós fizemos Tático aqui Eles Trabalharam juntos Em função daquilo Que fizeram Nos minutos Que jogaram Juntos no segundo tempo Contra São Paulo E depois era uma alternativa Em relação A própria Característica Da equipe adversária Mas é algo Que hoje Eu tenho muito mais Tranquilidade para fazer Do que anteriormente Não tenho tantos minutos Práticos Tanta prática Utilizada Mas que O pouco tempo Que me deram Mostrou E acho que nesse jogo Os dois Taticamente Cumpriram Muito bem Porque Não é fácil Os dois Sempre Jogaram Como centroavante De raiz Mais pelo interior Então para isso É preciso Embora o Walter Tenha Por característica Mais mobilidade É possível É possível fazer Desde que a gente Não comprometa O coletivo Da equipe E volto a frisar Não comprometeu Porque O adversário Não conseguiu Construir Inclusive no momento Que nós Sofremos O segundo gol Era o momento Que pelo menos Os dez primeiros minutos Do jogo Do segundo tempo Nós estávamos Com condições De fazer Transições Muito mais Objetivas Do que fizemos Porque tivemos Tivemos Rapidamente Rapidamente Tempo de recuperação Tempo de recuperação Muito curto São jogadores Pela posição Que jogam Que tem Movimentos Específicos Ali Se eu sentir Que os dois Estão em condições Há chance De começar o jogo Hernani Se não puder Se você não puder Fazer isso Pelo menos Quem que te preocupa Com relação ao desgaste Físico Para esse jogo O Lucas Lima Todo mundo sabe Que é um grande jogador E com ausência Vai prejudicar o Santos Mas o Santos Também Tem outros grandes atletas Então a gente está Preocupado com a equipe Do Santos Não só com o Lucas Lima Que tem outros jogadores Do outro lado também Que pode fazer essa função Pode fazer bem Então a gente está Estudando a equipe do Santos Eu acho que o que mais Preocupa nesse momento É o Cid Clay Que foi o único jogador Que eu não consegui Fazer Pelo menos por um jogo Dando um tempo Pela carência Como eu acho que tem Embora E aqui quero afirmar isso Para não ser uma surpresa Ali na frente Estou a gostar muito Dos treinos Que o Nicolas está fazendo E não tenho Nenhuma dificuldade Em se sentir Que vou precisar De usá-lo Sentir firmeza Nos jogadores Sabe que vai ter Total confiança Da minha parte Mas é o único Que não consegui dar Então o Thiago Estava voltando Depois de sentir Algumas coisas Naturais Ainda É um jogador Que está De uma forma Muito boa Tem o Otávio Também que está Descansado Então dentro Dessa ideia A base da equipe Será mantida Só vou Pensar em algum tipo De modificação Assim mais Menos esperada Em função daquilo Que eu me deparar Agora daqui a algum tempo Alguns momentos Paulo Você acabou de falar Do Otávio Que está descansado A gente tem a presença Do Hernani Que normalmente O cara que vem Da entrevista Coletiva Acaba jogando A ideia É fazer ali A dupla de volantes Com os dois Nessa partida E um complemento Da pergunta também Se as saídas De jogadores O Vilches O Jadson Tem algumas possibilidades De negociações Agora com o Janela Abrindo O que elas atrapalham Nesse plano de rodízio Bem Dentro dessa ideia É o seguinte Eu não costumo Lamentar absolutamente nada Vocês já me conhecem E sabem que eu não lamento Essa situação Então não vou ficar aqui Remoendo Infelizmente Nós não podemos contar Com esses jogadores Que não ficaram no grupo Mas aqueles que estão aqui Eu tenho total confiança E a minha preocupação É com eles Acho que essa Preocupação é geral Até o campeonato também Quando a gente fala em oscilação A gente está a ver Isso exatamente Isso tem a ver Não só com as equipes E com os seus Erros e acertos Mas com uma coisa Que a gente sempre fala aqui Que é a impossibilidade De você manter Um nível de atuação Igual Então tem jogo Que você é mais intenso Outro jogo Que você perde intensidade E nos dias de hoje Quando você perde intensidade Provavelmente A performance O rendimento Vai cair Então cria essa oscilação Dentro dessa ideia Todas as equipes Estão prontas Para a entrada De jogadores Necessitam Nós não somos diferentes Mas a minha preocupação É com aqueles que aqui estão Eles sabem Que temos que ser Exigentes Rigorosos Em relação O nosso rendimento Mas a confiança Que se tem neles Eles sabem Qual é E tem que aproveitar isso E estarem tranquilos Dentro de campo E trabalharem mais Trabalharem melhor Porque dentro do ambiente Que nós temos A transparência é total E eles sabem Da confiança E dessa transparência Que temos Em relação A boas e más atuações Mas isso são situações Que tem um foro certo O lugar certo Para ser discutido E a gente discute Dentro da nossa privacidade O Otávio E a gente tem que ver O Otávio O Otávio Não fez o jogo Até porque Dentro daquela ideia Que nós temos Sabíamos desse jogo Do Santos É um jogo Que o meio campo Adversário É envolvente Criativo Precisar de estar Com o setor Refrescado Dessa sequência De jogos E o Otávio Volta Em relação A Hernani É um jogador Que todos sabem Como foi falado aqui Ele mesmo sabe Com conversa Que na cabeça Na minha cabeça Sempre passa A poder utilizá-lo Por aquilo que ele pode Dar De Contribuição A equipe É um jogador Que eu falei aqui Que tem feito gols Isso é fundamental Principalmente na posição Que joga Assim como o Otávio Fez Assim como o David Fez Isso é significativo Representa uma ideia Clara Que nós temos De que os Meio campistas Independentes São mais defensivos Ou menos Tem que participar Das manobras Defensivas De construção E ofensivas A gente tem liberdade Desde que a gente Não perca o equilíbrio Então Ele sabe A gente conversa sempre Em relação A essa possibilidade A tendência É que sim Aquilo que eu falei Em relação A equipe Vamos ver Eu tenho um conceito Com relação A quando começa Uma disputa De uma competição De que toda equipe Entra para ganhar Importa Que se Teoricamente Ou se alguém Aja que esse time Não tem condições Neste momento Depois de passados Esses resultados E essas rodadas Todas que já foram Disputadas No campeonato brasileiro Qual é a tua ideia Com relação Ao Atlético Paranaense No campeonato nacional Agora Onde o Atlético Pode chegar Ou vai chegar Ou quer chegar Nós queremos Dizer pode Seria a presunção Da minha parte Cravar qualquer coisa Nisso Eu não faço Até porque eu sei O que é o futebol A gente já trabalha Nisso há algum tempo E a gente sabe Que previsões Às vezes falham Haja visto Aqueles que tem a tarefa Às vezes De analisar os jogos No mesmo jogo A necessidade De alterar Um comentário Que foi feito No início do jogo Porque o jogo mudou Completamente E se cravou alguma coisa Depois tem que se alterar Quanto a nós Isso é impossível Porque isso Demanda Isso aí Reflete em erros E erros Que definem pontos E por consequência A situação da equipe Na tabela Nós que eu estou dizendo Nós treinadores Então Eu acho que nós temos Demos sinais Demos sinais Em alguns sinais Positivos De que podemos Em algum momento Do campeonato Eu espero que seja O mais breve possível E duradouro possível Ser uma equipe Competitiva Competitiva E onde isso vai nos levar Eu não sei Em momentos Como o do último jogo Nos trazem Preocupações Mas eu tenho certeza Que aquilo não é Uma característica Foi uma situação E eu quero que os jogadores Entendam Já falei isso com eles E falo aqui também Que tem Total confiança Jamais serão julgados Por erros Esporádicos Que possam acontecer Em termos individuais Serão muito cobrados Sim por erros Coletivos De estratégia Isso sim É aquilo que nós Diariamente falamos Isso é uma coisa Que me preocupa muito Porque Na minha perspectiva Gera uma acomodação De você Em casa eu ganho Em casa eu faço resultado Uma equipe Quando é forte Ela faz resultado Em casa e fora Essa é a cobrança Eu não posso aceitar Que a gente Só tenha Rendimento Produtividade E resultados Dentro de casa Muito pouco Muito pouco Uma equipe Que quer fazer algo diferente Que quer chegar A lugares importantes Na tabela E no final da temporada Então Ótimo Temos que manter Essa regularidade Dentro de casa Mas temos que melhorar Muito Nossa produtividade Principalmente em termos De resultados Volto a frisar No início Do conversa Que nós falamos nisso Alguns Poucos momentos Não me Não me deixaram satisfeito Mas que foram decisivos Negativamente Então É bom a gente Estar atento a isso Que nós falamos nisso